Música Legal, estamos de volta com o programa show do esporte aqui na sua TV Rio, hoje segunda-feira dia 28 de abril, quero mandar um grande abraço a meu amigo Elton Jacques, secretário de governo da Prefeitura Municipal de Pirapora, hoje dia 28 de abril, é aniversariante do dia, em nome do Elton, quero parabenizar todos aqueles que dia 28 está trocando aí de idade, ficando um pouco mais experiente, muitos anos de vida todos desse dia 28 de abril. Bom, vou começar o nosso programa então falando de Campeonato Brasileiro, que teve mais uma rodada nesse final de semana, onde nós tivemos aí, sabia, sabia, eu gostaria de pedir licença, eu sabia, ontem ele fez questão de me chamar para assistir o jogo ontem na casa dele, ontem eu fiz duas bestagens, primeiro, comprou cerveja, comprou carne, e teve o tinta ainda, ô merda, ainda vou ter que aguentar aí, solta os melhores momentos aí, para ele ficar rindo aqui de mim, eu tive que aguentar isso lá em casa, ontem assistindo o jogo comigo, foi convidado, olha lá, vamos para os melhores momentos, só pressão, só pressão, só pressão, ô Cleo, o que que acontece com esse time do Atlético, tenta me explicar aí meu irmão, Olha o gol, olha o gol de falta, lembrou assim, Anselmo, hein? É detalhe, mas ontem jogou, que time B? Precisa levar gol de Lucas Coelho? O Grêmio entrou com o time reserva, não sei se, olha o atrasado, como é que um jogador profissional faz uma merda dessa? Não, o mais interessante foi Lucas Coelho que fez o gol, nunca havia fazendo gol em Lucas Coelho, olha o nome do jogador, Lucas Coelho, hein? Lucas Coelho, ele é pior que Vanderlei, aquele lugar no caso, mas olha o cara ali, até Babazinho faz um gol desse aí, até Babazinho, o cara entregou o Banzé, moço, Alex Silva, é, o cara, aquele lá, o Ronaldinho fez isso no jogo, gente, bateu uma falta lá, Juninho, só isso, mais nada, não fez mais nada, a única coisa que ele fez ontem foi bater essa falta ontem, é? Aí, 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 ficou nisso aí, só ele cruzar a bola na rádio. Abre a seleção, a seleção, eu tenho que aguentar o negócio desse, olha lá, ó, o time do Grêmio... Faltou, deu certo, deu sorte, era goleado. Aí, aí, eu queria era o time, ô, Marcelo, é interessante esse negócio, né? O time do Grêmio há três, três jogos, né, sem fazer gol, perdendo três, três partidos, aí você coloca a meninada que quer jogar e é outra coisa, né? É verdade, ele mostrou ali, né, nada, agora o time do Atlético, né? Mas o time do Atlético, nas últimas partidas aqui do Libertadores, contou e muito com o fator sorte, né, o fator sorte, o talismã de Vitor. Mas se você for olhar, o time do Atlético é um time, ele não tem um elenco. É verdade. Você vê que o Ronaldinho, quando não joga... Você vê que saiu o Bernardo, o time desmontou tudo, né? É, o Leandro Donizete, quando saiu, perdeu demais o esquema do time, como o senhor falou, time limitado, né? E as peças principais que deveriam estar fazendo, né? O Ronaldinho até agora está no Tireleto, lá na Bahia, né? É verdade. Quer dizer, você vê que o Atlético está sempre melhorando quando entra o Guilherme, como aconteceu hoje, o próprio Marion. É engraçado, eu tive que pagar a prenda, o cara foi para a minha casa, tomou da minha cerveja, com medo da minha casa, assistiu na minha televisão. Seu convidado o dia todo ficou na beira do quarto, seu convidado. Aí pronto, aí o cara me fez ainda, me fez, eu estou aqui pagando a prenda, você me paga, Atlético. Você que não ganha, você que não ganha, você que não ganha quinta-feira, você vai ver. A vontade do programa do Show Esporte, que é ao vivo e a cores, né, Rogério? É bom, é isso que é... E aqui é assim mesmo, pagou, perdeu, tem que pagar, né? É a prenda, não tem jeito. É a história, um dia da caça, um dia do caçador, né? Deixa aí, no programa de sexta-feira ele me aguarda. Vamos aguardar aí. Ele que me aguarde de sexta-feira, que ele vai ver. Eu sou um time desde pequenininho, desde pequenininho eu sou um time aí, viu, meu amicote? E o Cruzeiro, empatou. O Cruzeiro, Rogério, cometeu aqueles mesmos erros que já tinha cometido contra o próprio Flamengo no ano passado na Corro Libertadores, contra o defensor e mais a ver contra o São Paulo, né? O time ganhando, jogando bem. Você não via praticamente o São Paulo fazendo nada em campo, né? Fez um a zero, poderia, é aquela história que eu falo, é igual o boxe. Igual o boxe, hoje não é o boxe, hoje é o UFC. Você tem que matar o adversário. É o que o treinador mais uma vez faz. Tira os atacantes, começa a chamar o time, colocou o Newton mais uma vez. O Newton, no momento, ele não tem condições nenhuma de jogar, ele tá voltando de contusão. Quer dizer, perdeu dois pontos aí, que pra recuperar o Campeonato Brasileiro é muito difícil. E tem que melhorar principalmente o ataque, Rogério. O time do Cruzeiro hoje não tem um atacante, aquele jogador matador pra fazer os gols. E tem um jogo muito difícil aí na próxima quarta-feira, porque não vai ser fácil lá contra o Sr. Portenho, o time vai jogar, já que empatou aqui, tábio do resultado. Nós temos que ir pra frente, tentar o gol, porque o empate de um a um, né? Se conseguir é pênalti, nós temos que ganhar o jogo. E o zero a zero? O zero a zero, é isso que eu ia falar. Você me desculpa, eu errei. O zero a zero já entra, já dá classificação no Sr. Portenho. E o Cruzeiro, como atlético, como time grande, não pode pensar em empatar. Se você faz um a zero, vamos fazer dois, vamos fazer três, né? Depois você começa a administrar. Quer dizer, no momento você tira um atacante, como o Ilha, e coloca o Newton, você tá realmente chamando o time, né? Por isso, Marcelo Oliveira, que nós vamos te substituir, porque o Serranego tá ganhando dois a zero, aí o que que faz meu treinador? Mente um atacante. O que que o atacante fez? Mais dois, aí foi quatro o jogo. Hein? É verdade, mas é o que o Cleuto falou. O time do Cruzeiro tá carente de ser travando, principalmente aquele matador. O Cruzeiro tem até buscado, jogada pela laterais, porém, você não tem um matador. Boge, passou. É porque a bola fica cruzando a linha lá. Trorrivo, Marcelo, né? Não é, Marcelo? A bola do Cruzeiro passa pra um lado, passa pro outro e não tem ninguém pra colocar pra dentro. Mas Boge, trorrivo ontem. Marcelo Moreno foi um aborto na época que tava no Cruzeiro. Depois não jogou nada. E lugar não mais. Não jogou nenhum. É verdade. Não conseguiu jogar, voltou pro Cruzeiro, que a torcida até, né, gosta do estilo dele, mas não tem demontado, não encaixou, não tem o futebol. Então o Cruzeiro é isso. Você vê o Fábio ontem, Marcelo. O Fábio ontem não pegou uma bola, foi pegar a única só dentro da rede, Marcelo. O gol, né? Quer dizer, aos 46 minutos, quer dizer, pode acontecer isso com o time, né, fazer 1x0. Esse negócio de 1x0 é um resultado perigoso, principalmente quando você joga pelo resultado. Tem que ir pra frente. O potencial do Cruzeiro é muito grande. Pode levar gol, vai levar, mas você tem que atacar. Acho que o futebol você tem que procurar primeiro marcar, lógico, mas tem que atacar, fazer os gols, porque acontece o gol do seu ontem aos 46, né, já tivemos essa experiência, né, fizemos também contra o próprio Serro, mas o Campeonato Brasileiro é difícil, não pode perder esses pontos aí, como aconteceu ontem contra o Cruzeiro. E você sempre fala isso, né, sabe, porque o Campeonato Ponto Corrido, a primeira rodada era até importante contra a última, né, então todo ponto que você perde, ainda mais quando você tá igual ao Cruzeiro ontem de casa, foi o Parque Sabiamat, dentro de Minas, o mandante do jogo era o Cruzeiro, mas desses pontos assim complica o time, né? Com certeza, não tem, o Ponto Corrido é da primeira à última rodada, você depende daqueles pontos, você não recupera, não diz, ah, nós vamos recuperar, nós perdemos aqui, vamos recuperar no outro jogo, não recupera, você vai sempre estar correndo atrás do prejuízo. O Cruzeiro, eu tenho uma preocupação, o Ponto Corrido, porque alguns comentaristas, né, profissionais do ramo, criticam nós, torcedores, quando nós falamos, que realmente que nos preocupa. Marcelo Oliveira, ele ainda tem, eu acho, time pequeno. Não, não é só aquela, ser treinador time pequeno, ele tem o receio de mata-mata, ele parece que, porque o mata-mata é aquele jogo, você não tem como recuperar no outro, e parece-me que dá um trauma. É o trauma, ele perdeu 12 de nós com o Brasil. Ah, mas você tem, a gente que eu vi comigo, e o cara que perde duas competições nesse estilo, como ele perdeu para o Curitiba, o cara fica traumatizado, Marcelo. Então, quer dizer, ele tem, parece que ele tem receio, ele tem receio, joga todos, nós sabemos, nós somos esportistas, sabemos, você joga com o regulamento, porém, esse jogar com o regulamento, é faltando ali 10 minutos, faltando 8 minutos, você pega o regulamento e segura. Coloca debaixo do braço. Não, você não pode começar uma partida, né, de 180 minutos, 90 mais 90, e achando que esse regulamento vai te levar, nesses 180 minutos, assim, numa boa, não, você tem que sim usar o regulamento, mas nos 90, nos 10 minutos ali... Quando tiver acabando o jogo. Faltando. É verdade. Ó, então, passado do campeonato brasileiro, é o campeonato brasileiro... Só para lembrar aqui, Rogério, como você falou, o América, né, Rogério? O América ganhou do... 3x0 do Ceará, campeão cearense, né? É, jogou e jogando bem, o América jogando bem, assim, o jogo... Ouvindo, artilheiro da profissão aí, como você falou, dessa vez tem que ir, América! Será que vai, Cleitinho? Será, meu amigo Daniel? Tem que ir! Meu amigo Daniel falou o seguinte, Rogério, esse ano nós vamos, eu não sei para onde nós vamos, né, Daniel? Ele vai pegar o boa no sábado, o boa agora. Então, mais 3 pontos, então tá beleza. Ó, passando do campeonato brasileiro, os times mineiros agora, né, passam todo o seu foco para a Copa Libertadores, no meio de semana, os 3 times brasileiros em ação. Bom, falando em ação, quero mandar um grande abraço ao meu amigo Tito. Tito Caires, né, Tito Caires aí, que a meninada do Césio, mais uma vez, fez bonito aqui nos Jogos do Futuro, atleta do futuro aqui em Pirapora, venceu, na sexta-feira, o Césio venceu o Corveiro por 3x0 no Futsal Sub-14 e no Sub-17 venceu o Paralpé pelo placar de 13x0. A meninada jogando, assim, uma coisa interessante. Na sexta venceu o Corveiro por 3x0, no sábado venceu o Paralpé por 13x0. Já no Sub-17 o Césio venceu o time de Montes Claros de 8x3, no Sub-17 na sexta e no sábado venceu o Corveiro por 8x1. Um time, um time massa, um time que o meu amigo Tito Caires conhece muito e eu acho que isso é dom de família também. Bom, e na inscrição, é, meu amigo Tito tá falando que a inscrição do Torneio Trabalhador termina hoje, hein, rapaziada. Pra vocês que querem participar, termina hoje até as 19h, quando vai acontecer o Conselho Técnico aí do Torneio Trabalhador, ou a 19h de hoje, até as 19h o Césio recebendo aí as inscrições para o Torneio Trabalhador. Eu vou rápido, intervalo, na volta a gente vem falando aí de Campeonato 33. Foi de quase mão cheia que começou o time do Serra Negra, sai daí não.